Pará-me branco, flor de cebinhas, mas a partir de agora, não mais usarem a métrica, vai nos livre, vai fazer círculo sem poesia, solitárias, areia enraxada, bem embaixo da estátua, me desculpe a minha falta, e o dia arde, e eu também começo a arder, eu amo o inferno sem parar, bombas da métrica, vou despegar, barriga vazia, alguém comitou um churrasco grêmio perto de mim, hum, que delícia, abertou na métrica, sem poesia, vou sem poeta, fiz por acaso, eu confio o que me prometi, paciência, vou para cá não escutar, como se deve proletar, um poema com quente e poesia, soma que não é dela, construtura, a literatura, que não é só minha, devido com alguns literários de literada, que escreveu grandes obras, um dia...